Novidades na fabricação de brinquedos. O Inmetro vai tornar o processo de certificação mais barato e eficiente. Brincar faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. É experimentação, é descoberta do mundo e de si mesmo. Na casa de Gabriele, o assunto é coisa séria. Tudo pode, mas o que não entra mesmo na diversão são brinquedos que não oferecem segurança para os pequenos. Aqui em casa, todo mundo usa os brinquedos certificados pelo Inmetro. Isso dá uma segurança para a gente, principalmente pela diferença das faixas etárias, que os brinquedos são de fato seguros e duráveis, porque tem muito brinquedo aqui que a gente aproveita desde quando as crianças eram pequenas. Então, a gente vê que realmente é importante essa questão da certificação. O Inmetro publicou uma nova portaria com regulamentos técnicos para a fabricação, comercialização e importação de brinquedos no mercado brasileiro. Entre as alterações, está a redução no número de amostras para alguns ensaios, mas sem comprometer a segurança do produto. A ideia é tornar mais acessível e mais barato o processo de certificação. Outra mudança é a adoção de novos métodos de testes toxicológicos, que reduzem ou dispensam o uso de animais. O setor terá um tempo para se adequar. E a partir de 1º de julho de 2025, somente poderão ser comercializados brinquedos que estiverem de acordo com as novas regras. O Inmetro lembra que, mesmo atualizando as normas de fabricação dos brinquedos, é fundamental que os pais fiquem atentos ao selo de certificação e a faixa etária do produto, como forma de não comprometer a saúde e nem o desenvolvimento da criança. Todos os brinquedos nacionais e importados comercializados no Brasil devem exibir o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que, de fato, os requisitos mínimos de segurança estão sendo atendidos. Um outro aspecto importante é que todos os pais, ao comprarem os brinquedos, devem estar atentos à faixa etária que está sendo atendida por aquele brinquedo. Isso tem relação direta com o desenvolvimento motor da criança, cognitivo, comportamental.